Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um EXP Resolve, professor André Vinícius, Geografia aqui com vocês, e vamos a mais uma correção e análise de uma questão de Geografia do ENEM de 2019, da primeira aplicação. Localizado a 160 quilômetros da cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, nos limites da reserva extrativista Jaci Paraná e terra indígena Caripunas, o povoado de União Bandeirantes surgiu em 2000, a partir de movimentos de camponeses, madeireiros, pecuaristas e grileiros, que a revelia do ordenamento territorial e, diante da passividade governamental, demarcaram e invadiram terras na área rural, fundando a vila. Atualmente, constitui-se na região de maior produção agrícola e leiteira no município de Porto Velho, fornecendo, inclusive, alimentos para hidrelétrica de Giral. A dinâmica da ocupação territorial foi descrita decorrente da... Então, vamos lá, gente. Aqui é uma questão sobre invasão de terras. Então, ele fala aqui, limites da reserva extrativista, Jaci Paraná, então a reserva indígena. E aqui vem uma dica bastante interessante, do nome que eles colocaram do povoado, União Bandeirantes. Então, relembrando um pouco de história, quem foram os bandeirantes? Eles foram os pioneiros que começaram a ingressar no interior do país, fazendo com que o território brasileiro se expandisse. Aí ele diz que, a partir de movimentos de camponeses, madeireiros, pecuaristas e grileiros, tudo gente boa, né? A revelia do ordenamento territorial diante da passividade do governo. Então, demarcaram e invadiram terras na área rural, fundando a vila. Então, a vila dos bandeirantes. Então, se a gente fala sobre invasão de terras, Aqui, ó, questão dos pioneiros, são eles que avançam, que acabam invadindo essas terras para depois venderem, para depois passarem para os fazendeiros que não colocam sua cara a tapa. Então, pessoas que vão ali só para pegar aquelas terras, né? Gerando conflitos territoriais com os indígenas, ok? Como aqui fala, né? Reserva extrativista, ok? Então, vamos lá. Letra A. A mecanização do processo produtivo. Aqui não fala de produção, né? Muito menos de qual é o processo. Adoção da colonização dirigida. Não, aqui a gente já está indo bem depois da colonização. Realização da reforma agrária. Quem dera, né? Uma reforma agrária para não ter justamente esses conflitos, para justamente acabar com essas invasões. Ampliação de franjas urbanas. Aqui ele vem falando de uma região amazônica. Então, o que a gente menos vai ter vai ser franjas urbanas. Então, a gente vai ficar aqui, hein? Com a letra E. Expansão de frentes pioneiras, né? Então, o nome do povoado, União dos Bandeirantes, né? Os pioneiros a ingressarem no interior do Brasil. E essa questão da invasão de terras. Então, as frentes pioneiras significa aqueles, né? Grileiros, tá? Garimpeiros, madeireiros, que vão na frente, tá? Para abrir clareiras, para depois poder vir os fazendeiros. Perfeito? Valeu, pessoal. Então, eu fico aguardando vocês na próxima. Tchau, tchau.